Kit secador e prancha multilaser, um kit perfeito para você manter seus cabelos sempre lindos e impecáveis onde for. Desenvolvido para ser levado em viagens, academia, trabalho e onde você quiser e precisar. É bivolt e acompanha uma linda necessaire para você guardar o seu kit. O secador é dobrável e possui bocal direcionador de ar e duas velocidades. E a prancha pessoal possui revestimento cerâmico. Esse kit é compacto e super potente. Esteja sempre pronta para os seus melhores momentos. É desenvolvido para trazer praticidade para seu dia a dia e garantir um resultado como se tivesse acabado de sair do salão. Pessoal, vem para a Roberta Eletra e confira mais essa novidade.